O romance engenho de duas linhas paralelas, de José Penha. Duas linhas paralelas, muito paralelamente, iam passando entre estrelas fazendo o que estava escrito, caminhando eternamente de infinito em infinito. Seguiam-se passo a passo, exatas e sempre a par, pois só num ponto do espaço, que ninguém sabe onde é, se podiam encontrar, falar e tomar café. Mas farta de andar sozinha, uma delas certo dia, voltou-se para a outra linha, sorriu-lhe e disse-lhe assim, deixa lá a geometria e anda aqui para o pé de mim, diz-lhe a outra, nem pensar, mas que falta de respeito. Se quisermos lá chegar, temos de ir devagarinho, andando sempre a direito, cada qual no seu caminho. Se não se dando por achada, fica na sua à primeira e, sorrindo amalandrada pela calada, sem um grito, deita a mãozinha, matareira, puxa para si um infinito. E com ele ali à frente, as duas a namorar, olharam-se docemente e, sem fazerem perguntas, fizeram-se a namorar, se viram as duas juntas. Assim, nestas poucas linhas, fica uma história banal, com linhas e entre linhas, e uma moral convergente, um infinito afinal. Fica aqui ao pé da gente.